Mais uma vez com vocês aqui, Maurício Franco, garimpo, colecionadores de pedras. Como vão vocês aí, garimpeiros, colecionadores, amantes do reino de minerais, curiosos. Minha ajudante, como sempre está aqui, né? Acompanhando toda a filmagem. Hoje eu vou mostrar para vocês algumas pedras que eu coletei, assim, no campo de... Olha, olha o desenho. Olha o desenho dessa pedra, desse jaspe, paisagem. Um cabochão, uma joia, um revestimento. Olha como fica lindo, né? Esse daqui, olha. Olha os desenhos que formam. Então, imaginou as lâminas que dá para tirar daqui para fazer cabochão. Uma mais bonita que a outra. Olha, esse daqui é bem um jaspe arco-íris, olha. Tem todas as cores, olha. Esse daqui, eu gosto muito, que eu falei para vocês. Essa parte aqui, para vocês terem uma ideia, o pessoal que faz trabalho com madeira, é a parte que tem nó na madeira. Então, é uma parte meio difícil de encontrar. O pessoal pega, faz e... Por outro lado, isso aqui é bem próximo a essa questão do nó da madeira, mas é uma pedra, né? A durabilidade é muito maior, né? Olha aqui, essa aqui também. Olha a combinação, né? Você vai tirando lâminas e cada uma vai saindo com uma tonalidade mais diferente. Essa de cá é sem comentários, tá? É uma das pedras que eu gosto demais. Que é aquela combinação com um monte de pedrinhas no meio. Então, ainda parece que foi pintado uns desenhos dela. Fica muito bonito. Aqui é um núcleo de pedra de uma congressão sedimentar, né? Essa é uma pedra, provavelmente deve ser uma pedra discoide. É um núcleo negro. Também, olha o trabalho que dá para fazer, ó. Certo? Essa de cá é a fantástica ágata. Que linda. Uma ponta de uma ágata. Olha o efeito que tem. Essa de cá é uma que dá para tirar um monte de lâminas em forma de riscos, né? Que dá para fazer trabalhos em vertical, né? Fica uns... Uns capuchão muito bonito. Olha esse jaspe paisagem. E essa pedra aqui, gente? Olha o que vocês falam dela. Então, os lilás, amarelo. Ócre. Olha que pedra linda. Esse daqui já é amarelo e vermelho e marrom. Tá? Era uma pedra das fadas e o núcleo, ó. Tranquilamente dá para tirar um monte de cabochão daqui. É um monte de modo de dizer, dá para tirar cabochões bons, né? Essa de cá também é vermelho, lilás, ocre, amarelo. Que na realidade acaba sendo uma mucanita, né? Quando juntou tudo aí, vira uma mucanita. Mucanite. Essa de cá é aquela uma que eu falei para vocês, que eu gosto muito. Que são um monte de pedrinhas que são juntadas com calcedô, né? Aí fica uma coisa de louco. Fica muito bonito. Trabalhar ela fica um espetáculo. Aqui é mais uma também. Que junta amarelo, vermelho, tons mais claros, né? E aí você imagina os cabochões que dá para fazer com essas pedras. Essa de cá é maravilhosa, tá? Olha para vocês verem. Aqui é uma pedra oceano, né? Um jaspe oceano. Mas olha como ficou o trabalho dela natural, ó. Dá para ter uma ideia? Que linda! Esse jaspe oceano aqui, tá? Valeu a pena. Esse daqui é as nossas pedras das fadas. Esse daqui parece um besorrinho. Não tinha como não pegar, né? Eu vou montar uma parte aí, uma coleção só de pedras em formas de animais de cara, né? Que parece alguma coisa humana ou do reino animal. E na realidade são pedras. Lindinha, né? Essa de cá também é sem comentários. Junta o negro, vermelho, roxo, ocre, branco. Enfim, é uma composição cinza. É uma composição que... Tirar o fôlego aí do trabalho que dá para fazer com ela, né? Porque ela é muito linda. Ó. Ela vai ficando cada vez mais escura. Vocês estão vendo? Nessa parte de cá. Então é só começar a tirar as lâminas definitivas que vocês vão estar vendo como ela é. Foi de bola. E por finalizar, essa de cá. Ela é bem mais ocre do que outras cores, mas ela tem uns desenhos aqui muito interessantes, né? Essa de cá dá para fazer uma esfera de 5 milímetros de diâmetro. Deve ficar linda. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado das pedras, né? A mais... A nossa ajudante está aqui. E... Até a próxima. Quem gostou, curta, compartilhe, indiquem. Aí que a gente vai todo dia, se Deus permitir, ou quase todos os dias, postando cedo a garimpagem que a gente faz no dia. Tá ok? Um abraço a todos. Até a próxima. Tchau, 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 tchau Obrigado.